Boa tarde a todos. Para quem conhece a história de Divinópolis, dispensa minha apresentação. Pela história reinventada recentemente, eu ainda não existo. Eu quero dissertar hoje sobre o tema decadência política de Divinópolis, o que a gente está exportando em termos de política para Divinópolis, para o Estado e para o Brasil. Hoje nós temos uma pessoa que para ser político não precisa ter nem caráter, basta ser irmão. Então, temos senador que senta no rabo de um foguete, sem capacete e quer dar lição de moral. Quero auditar o dinheiro que vem para a saúde, que é louvável, que está um caos. Mas por que não começar pela educação? É, vamos começar pela educação, porque o caos já está instalado. Vem tanto dinheiro para Divinópolis, deputado destinou tanto, não sei quem destinou tanto, e aonde está o dinheiro? Servidor, coitado, massacrado, jodiado, só temos contratado, e por aí vai. E essa casa aqui, me lembra a corrupção. Qual de vocês é os ladrão? Porque na mídia não está claro, não. É pesado a minha fala? É. Mas é porque vocês devem isso à sociedade. Provem para a sociedade quem vocês são. Porque vocês estão como ladrão. Vocês estão igual, meu avô falava. Vocês estão dentro de um saco de gato. Não sabe quem é quem. Quem é o ladrão? Corrupção? Alvará sem avaliação? Brinquedo de montão? A gente vai fazendo rima. É agradável falar aqui, não precisa de um papel, não precisa de nada. Porque a decadência política de Divinópolis é notória. Nós estamos portando política de péssima qualidade. As unidades de saúde caindo. Não temos plano. Não temos planejamento, doutor. Vossa Excelência. Não temos. Não temos. É um trem desgovernado. Divinópolis. É um acode. É vereador correndo atrás do caminhão do asfalto. Foi eu que fiz. O filho é meu. Oh, meu Deus. Que tristeza. Isso é a decadência política de Divinópolis. Seria cômico se não fosse trágico. Palhaçada. E aí? Que merda nenhuma, desculpa a expressão chula. Nada. O Santandré, coitado do bairro que eu vivo. Um calçamento sem saneamento básico. Vou pedir uma água, por gentileza. Mas cada um tem o que merece. É isso que o povo tem. Para os corretos rigores da lei. Para os amigos do rei. Vale tudo. Divinópolis, toma tenência. Eu sempre combati o bom combate aqui nessa casa. Com lisura. Com meu caráter inlibado. Façam o mesmo. Provem quem vocês são. Já ouvi falar que aqui tem até cheirador. Não sei se é cheirador de pó, de fumo. Eu não entendo essas coisas, mas já ouvi falar na mídia. Isso é muito sério. Temos que resgatar o nome dessa casa que eu sempre levei no coração. Como uma casa nobre, digna. Tem excelentes companheiros aqui. Estou generalizando, fazendo essa provocação. Porque isso que eu estou falando aqui, o cidadão não tem coragem de falar para vocês. Então, eu estou falando, não fique magoado comigo. Fique agradecido por ter um homem aqui para falar para vocês se vocês são ou não são os ladrões. E olhe pela nossa Divinópolis. Pare que esse negócio saia de pavimentação. Pavimentação é importante. Mas é prioridade. A saúde, a educação, a segurança. Os valores morais e éticos viram um ataque. Quem é isso? Quem é aquilo? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas até que não prove, todos são. Todos estão no mesmo balaio. Então fica aqui a pergunta. Quem de vocês são os ladrões? E a corrupção? Vai ter investigação? Vocês vão proceder com a CPI da educação? Vocês vão investigar a saúde? Porque o senador está querendo investigar as verbas que vieram para cá. Então investiguem. Porque eu também quero saber. Porque lá na audiência pública foi falar do dinheiro que está indo para o hospital. o senhor de Deus, que é a vice. Vai lá e socorre. É assim que funciona? Ou é essa casa que vota? E o Conselho Municipal de Saúde? Onde está o conselho? E a comissão de saúde dessa casa? O que ela está fazendo? Vocês estão brincando de casinha? Vocês estão brincando de ser vereador? E vou deixar um recado aqui bem claro, viu? Para fazer as coisas, não precisa ter cargo, não. Basta ser cidadão. Ser homem. E meu pai falar, ó, ter vergonha na cara. O homem tem que ter vergonha na cara. Não é ficar fazendo conchave, não. Fazendo barganha. Me dá um asfalto. Me dá isso que eu voto isso. Porque é isso que corre na boca dos Matilde. E fica feio. Fica feio porque eu não sei quem é que faz. Eu preciso saber quem é quem, hein? As eleições estão aí, eu vou votar em quem? Em quem vocês é confiável? Não sei quem é você. Prove para mim quem é você. Quem é você, Ademir? Hein? Ilustre. Todos vocês. Preciso saber quem são vocês. Parem de produzir políticos da pior espécie que existe para a Divinópolis, para o Estado de Minas e para o Brasil. É isso que isso aqui está produzindo. Os piores políticos já vistos em toda a minha vida foram produzidos aqui. Por hoje é só. Me dou por certefeito. Muito obrigado. Obrigado.